O projeto Ciências e Práticas Escolares Desenvolvendo Ações para a Redução das Desigualdades foi desenvolvido pelo anexo da Escola Municipal Professor Arlindo Fernandes, no Colégio Coelho Neto. Aqui, artesãos, alunos, pais e professores interagem a fim de aprenderem a como produzirem peças artesanais. Luciane Pessoa é mãe de uma aluna e produziu um porta-canetas, utilizando bambu, sementes, compensado e coco-babassu. No início, minhas filhas chegam em casa e falaram, ah, mãe, vai ter várias coisas hoje na escola. No momento, não me interessei, ah, não vou aprender a fazer nada, mas na hora que cheguei aqui, logo no momento fiquei nervosa, mas graças a Deus já estou fazendo várias coisas ali. Diante da demonstração dos artesãos, os alunos do sétimo e nono ano ficaram curiosos e acompanharam a produção das peças. É uma temática muito abordada ultimamente, então trazer para a escola foi uma forma de mostrar que a escola se importa com esse tema, que é um tema muito importante. Percebo que nada é descartável. A ação faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e contempla a realização de oficinas com a criação de chaveiros, peças ornamentais com coco-babassu, confecção de luminárias com canos PVC, além da arte da pirogravura, criação de peças artesanais com fogo e madeira, dentre outras. A natureza hoje é muito rica e hoje a gente usa no artesanato, desde o babassu, a mocunã, o café beirão, que é uma semente, temos também a ajuta, que a gente usa também, e tem outros produtos, o bambu, é uma infinidade de produtos que a gente usa hoje no artesanato, tudo vindo da natureza. A gente tem a oportunidade de mostrar para os alunos, porque o artesanato é cultura. Não existe cultura sem artesanato. Para os organizadores da exposição, o projeto é uma ação transformadora de vidas. Esse projeto, ele tem como objetivo oferecer alternativas para uma renda extra, levando em consideração o poder que o artesanato tem na cidade de Caxias. Um tema bem interessante, onde contempla a comunidade, e é um tema que gera também possibilidades, gera renda, e é algo inovador. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.